Você não sabe onde é que a gente foi se meter hoje? No fundo da grota! Sim, esse é o nome da churrascaria Fundo da Grota, a antiga churrascaria Bajio. Um lugar super animado em que o lema deles é churrasco e diversão. Aqui eles servem rodízio de churrasco gaúcho como buffet completo e você pode se servir à vontade. E eles não param de passar na sua mesa. E até o final do vídeo você vai saber um super desconto em que nós dois vamos aqui comer, mas só um de nós vai pagar. Bom, né? Vamos conhecer! Oi, eu sou a Andy. E eu sou o PH. Sejam bem-vindos a Gramado Canela e a toda a gastronomia típica daqui da Serra Gaúcha. Se você tá vindo pra cá pra Gramado e Canela, se prepara que aqui você vai comer. E muito, porque tem comida direto. E essa churrascaria, gente, ela é super divertida. Eles têm uma proposta tipo a cara de mal mesmo, sabe? Que é muita diversão, muita interação. Pois é, aqui ao invés dos piratas são os gaúchos piuxados, assim, a caráter mesmo. E eles ficam interagindo com a sua mesa, ficam dançando, cantando. Eles são muito divertidos e você enche a barriguinha e sai dando risada, porque é muito legal mesmo. Aqui nessa churrascaria eles têm música ao vivo e foi muito engraçado, porque daqui a pouco virou tipo um karaokê. Tava todo mundo subindo no palco, todo mundo dançando junto, teve trenzinho e tudo. Então se você gosta de comer e se divertir, acho que aqui é um dos lugares daqui de Gramado que você precisa colocar no seu roteiro. Aqui na Serra Gaúcha tem um aplicativo muito incrível em que nós usamos, que é pra você economizar. Todos os lugares que nós fomos, nós pagamos só um dos pratos e nós somos duas pessoas. O aplicativo se chama Prime Gourmet Club. Pra você saber mais, o link tá aqui embaixo do vídeo, pra você clicar, baixar, dar uma olhada em todas as ofertas, como aqui nessa churrascaria e vários outros lugares pra você passear, economizar e aproveitar muito. Aqui eles servem rodízio de churrasco completo, bem gaúcho mesmo. Eles servem umas carnes recheadas com queijo, além das carnes tradicionais, típicas de um churrasco gaúcho. Também servem abacaxi assado, risotos, banana assada com canela e até queijo com goiabada. Além do rodízio na mesa, também tem um buffet completo com várias comidas quentes. Ah, e elas são servidas numa espécie de fogão a lenha gigante, assim, então elas sempre estão quentinhas. Também tem várias batatinhas, né, tipo de batatinha frita, batata rústica, polenta frita e umas saladas bem diferentes e gostosas. Tem uma meio agridoce dentro de um abacaxi, que ela é servida dentro do abacaxi, muito gostosa mesmo. Os drinks que eles têm na casa são lindos e deliciosos também. E eles também fazem sem álcool, caso você prefira. E os garçons são malucos, que nem os piratas da cara de mal. Do nada eles começam a dançar. A proposta daqui da churrascaria fundo da grota é ser churrasco com diversão. Tipo os piratas, né, só que lá é pizza e aqui é churrasco. Sempre tem música ao vivo aqui na casa. E a propósito, todos aqui são piochados a caráter e são gaúchos de carteirinha. O ambiente é super animado, com dança típica de Vaneirão e outras danças também que eles fazem lá, que é tipo uma música dançante daqui do sul. E eles têm muita interação nas mesas também. Comprando rodízio de churrasco, o buffet está incluso. Tudo é liberado e à vontade. As bebidas e as sobremesas você paga à parte. Aliás, as sobremesas são deliciosas. Pede aquela torta de chocolate que a gente pegou aqui no vídeo, que ela é maravilhosa. Nossa, entre aquelas duas ali, foi a que a gente mais gostou. E onde que fica o fundo da grota? Eles ficam ali em Canela, bem no caminho entre Gramado e Canela. As cidades são irmãs e muito pertinho uma da outra, então não se preocupa que fica tipo uns 15 minutinhos do centro de Gramado, ou bem menos até. Um diferencial é que eles também têm estacionamento e um espaço kids bem legal. Tem até piscina de bolinhas. Olha, a criançada vai amar. Dá uma olhada só nesses prêmios que eles têm. Todos muito merecidos. A galera ama essa churrascaria. Todos aqui são animados e tenho certeza que vocês vão amar também. Enfim, um lugar para você comer e se divertir aqui na Serra Gaúcha. Vocês vão amar. Então, vamos lá.